Compartilha a tela aí já, Pedro Compartilha a tela aí já Mano, eu sou o bro Eu fico triste Eu já sei, Kaique Vamos, TTT, Kaique TTT Vamos, TTT Onde o Fernando vai? Senta aí Onde é uma bala? Não foi não Opa, morri Puxa pra cá, puxa pra cá Joga agachando Peraí, como é que você tá? Peito Bala Pula na savana Leão da massa Leão da massa Um peito Um capa agora Tira o jogo Vai bala pra cá Oh, oh, oh Não foi Essa vez Ele é muito bom Com essa arma Não tem porquê Isso Olha o meu TTT Ai, meu TTT TTT Cai TTT Tranquilo De tela aí, ô De arruela Ah não? Tá, tá Perdao Ele é muito bom Ele é muito bom Com essa arminha TTT Cai Olha o meu Dama Mano, tem um peito Não sei aí Um peito de dama 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 Carma cansado Vai ser assim, ô Salve Dinei Vai ser assim, ô rapaziada Vai ser tipo Nós vai montar um squadzinho Tipo, nosso Aí vai os caras da live, tá ligado? Montar um squad e ir contra nós Ah O que você tem? TTT Cadê o TTT Caique TTT Agora o TTT Caique Nossa, na sua cabeça Cai Bala pra cá, vai pra cá Ó, ó Tá player, vai Nossa, me socou, socou, socou Vai, minha bala solta Pulou Uma bala Ó, meu peito, ó Você quer tomar hoje Então toma Meu peito, ó Toma aqui agora Mas eu errei Ai, meu peito Não vai Ai, meu peito Vp, tá aí Opa Nossa, errando as balas muito fáceis Ó, eu errei Meu Deus! Eu vou morrer peito! Pelo amor Nossa! Começando a nuca, carai! Mano! Morre peito! Mano, eu vou escrever pra matar ele Não! Eu to esperando se rodar a kit Eita! Não! Já rodei! Ah, então bora também não Não tem não Morre pro gai Caralho mano, que vai ser a minha Ai ai Não, mas tem vida infinita Eu tinha kit, que é mentiroso Tinha 1 mano, eu queria te matar Por mais uma vez Vai lá mano, eu dei 500 de dano Ele não morreu Oxi mano, eu ganhei 2 kits 3 da lock Que que é isso Eu tava com 3 de dano, eu achei que eu dei 500 de dano Mas eu ganhei 2 da lock 3 da go não mano Na live? Na go no que? Na rank Caralho 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 Caralho, que ai, que baralho não tem que ter Não contou Não contou Não contou Ta clipado esse que é o bom Eu posso mostrar que não contou O negócio ta baixo, calma Pera ai Vê se ta melhor Vê se ta melhor Nossa eu vou te dar um na cara agora pedo Toma Aqui ó, pra ficar em perto aqui ó Toma Não, é só pedo mesmo não que eu consigo Eu tenho 2 dpi Morri 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 de novo Caralho, que da go não mano Ai tomei Falei que eu ia dar um na sua cara agora Caralho Amei né Depois de 700 dano no peito Amei Mano meu jogo não quer dar gol Vem Fala åis ai Quatro.. Três a um Um pro piso já Quatro né A partida deivana, os danos Será que é bug? Que eu não quer dar gol? Caso me extra ir Smet meio que ta bugando ранadinho Que era na pista né O meu geu Mori 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 de novo Ihhh meu modfest acabar A braba O cara é louco com essa arma Pode me chamadinho Eu vou entrar no discord ai Discord calma Fala pra ele entrar ai Auuu Eu já pulo Fala 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 olha aí ó travada mira travada ó ó travada morri hoje o cara aqui velho não falo nada ele tá bugando o mundo ó ela tá voltando parece E aí É o time E aí 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 Muito obrigado Caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí A No загulou E aí E aí E aí E aí oi oi meu deus agora é louco meu dano ai meu deus ai cara lindo eu to com 235 de dano desse 235 eu posso ter dado uns 200 de peito o kai ta com 2017 ele deu 400 nao mais de 200 540 mano na sua cara na cara na cara vai morri oi pra me dar um cheirão no capa meu deus mano ai to sem ela rapaz não soca mais eu vou tirar e eu vou te matar oh mal tem uma desgramar nada poxa nem vi espirito dele caí voca rouca ta acabo no mapa aqui 1st blood 1st blood 2nd 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 1nd 1nd Ela tem volta a entrar 2nd 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 Afe Tô largado Quero desmarcar de novo Cai? Nossa, quase Oh, desmarca de novo, vai Oi Foda, mano Não quer que venha, que deu um peito, né, porra Meu peito, meu peito é morto Meu peito é morto Nossa, linda, linda Caral Eu começo a melhor dar as kills Você ganha, alto eu ganho É isso Aí eu vou perder no final Agora eu vou ver quem ganha Você nunca clica nesse moleque Você nunca clica nesse moleque É um pedaço 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 Ah, não, cala a boca Não, tô falando com vocês não Obrigado, velho É muito boa te falar com isso Pai No coco 1, 2, 3 Então vamos Pai 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 Coisa boa oi tomei Eu já dei meio rápido Só farmar, pio Não Não, não, não Mata, não Não, não, não Tá gostei Tá comadinho Olha lá Tadinho Agora você morre Tadinho do pedo no comum Você senta agora Pô, eu sempre pino pra esse cara aqui Esse cara ele é anti-eu mano Esse cara ele é anti-eu mano Ele me vê, ele me faz pinar tudo Tudo que é o mais sagrado Nossa, cair Puta que pariu mano Eu vejo esse cara aí Nossa senhora, um babando um ovo Esquisito pra esse cara aí Eu vou tomar muito, pio Isso aí já tomou Mano, ele me matou Eu dei mais mano Não, não, não dei Acabou, Fernanda Nossa, cair O cara me chama pra gente do desert Acho que vai tomar só capa Mano, cara Tem só 2600 dando peito Coisa pouca Mesmo Pô, eu tô sem a sense desert Completamente sem a sense desert Tô completamente Não, mas eu tô... Coitadinho desse cara aqui Tá daqui mano, é vergonha Eu não quero... Passar vergonha Só queria ter a sense desert Pega a pizza desse cara mano Pega a pizza desse cara mano Tem tipo um canhão assim Foda mano Que que nós vamos fazer nessa live Só cancha... Watch Squat Cadê os cara Watch Squat BGS tá... Tô esperando o... Pedido dele ser confirmado Olha isso mano, tô um lixo velho Ah mano, eu morri pro bot mano Eu quero que se foda Tá aqui né, gostoso velho Olha isso Double kill Que bom, gostoso velho Não, mas o bot tava de duas vexas Uma só Active Cool Hum 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá em qual o BG? Qual o amulador? Tô no BlueStacks. 4.Q, 2.Q. 4.... é... Obrigado. Ah, o 250 é mais novo do BlueStacks, né? É? Eu tô no 4.240 do Messi. Tá bugando demais, bugando demais, na lógica. No... O... Fernando, o Rafa quer o... Ah, tá. Aí é com o BG. O cara quer X-Line raiz lá. Amanhã nós faz. Eu quero ganhar Pão de Anela, Ronaldo. O que é que tá saindo? Alô, alô, cara, eu tava, eu tinha entrado no meu baile sem querer, viof, bora, bora com a esquadra, pô, chama lá o Mike, vamos fazer uma fechada aqui, acho que dá a gente, eu já tenho uma, mano, eu fiz hoje em tarde, não, mas eu tenho, tenho sim, eu tenho outra conta, Alô, 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 al E nem novidades em breve. Novidades em breve. Tô indo pra laude. Quê? Tá na minha frente, viado. Car... ô, irmão. Minha... Analógico buga. Minha mira fica pra travar no meio da tela toda hora, mano. Tem que trocar de emulador mesmo. Se eu me cria uma bosta, cara. Vai pro Blue Stakes, né? Tô te falando. Ah, vai Blue Stakes, sei lá. Mano, mas nem faz tanta diferença, tipo... É porque eu prefiro muito uma MSI, tá ligado? Que é como... Minha placa de vídeo é AMD. Eu... eu... Eu prefiro o MSI. Mas aí eu tô quebrando a cabeça. Tô agindo na burrice. Tô perdendo minha senha pra tentar jogar... Mas tu tá ligado que... Que... O seu é NVIDIA, não é? Seu é a placa de vídeo. Então, você tá ligado que o Blue Stakes rodou melhor na NVIDIA, né? E MSI na AMD. E Blue Stakes é melhor pra... Eu não sei se é verdade, mas eu... Não, 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 não. Queira entender porque nem eu entendo. Só que eu fui pesquisar antes de montar no... Dizem. Eu fui pesquisar pra montar meu PC. E aí... Tipo, NVIDIA falaram que... MSI é melhor pra... Placa de vídeo AMD. E Blue Stakes é melhor pra... Pra NVIDIA. Eu não sei se é verdade, mas eu... Eu vou no bonde, tá ligado? Tipo, eu não tive problema... Meu computador é igual ao carro flex então. Porque o meu processador é da AMD. Aí é foda. Mas o meu também é no Snipe aí. Qual que é o seu processador? Ryzen 5, né? Meu? Eu também, Ryzen. É... É... É igual a você. Vai fazer quase zero zero. É realmente lindo. Eu vou descartar... Ryzen 5 e... Caralho, consegui... E de repente... 50... Oi. Criaram aí já? Não, não tá no meio ranqueado. O BG tá... Tá configurando o emulador ali. É, eu tô quase dormindo. Que isso, cara. Tô configurando minha live. Entrei aqui, é chatão. Vou configurar só. A hora de mexer. Tem que ativar a monetização. Ativar milhões de coisa, mano. Coisa pra caralho. É que você já tem o... O hype, né? O craic. Fala comigo. Arrasta pra cima. É... E agora eu consegui... Que que foi, Lebois? Essa amostra aqui que você tem energético. É. Agora eu consegui configurar... Como é que fala? Não, não. Eu tinha... Boa noite. Boa noite. Membro do canal, agora dá pra... Ah, eu tô ligado. Ficou... Ficou... Até que... Até que ativou rápido. Ficou... Acho que foi 3 a 4 dias. Em análise. Tua tem quantos inscritos? Dois mil e pouco, né? Dois mil... Tua tem que ser que eu vou... Tua tem quantos inscritos? Dois mil e pouco, né? Dois mil... O Tua tem que ser que eu vou... na prisão e quando tem ar condicionado então tem que ser tem que ser ventiladorzinho mesmo chorando hoje eu vou abrir como se eu estivesse morrendo de frio de moletom, gorro, luva eu se fizesse eu se fizesse você tem um banho de mascara, touca, incombiara incombiara é tipo isso meu lanche vai chegar mesmo ai o cara arruma o o cara é bom, vem trocando vim que eu estou com o cover mas eu estou atrás do cover aqui não precisa nem de gel precisa nem de gel ele já bota um gelo aqui tem duas peitas nele mas não, ela está rachando gelo e o pai está sem kit eu estou sem gelo pega esquerda aí pega esquerda aí o kit eu tenho vou pegar aqui na presidão do coisa aqui ai tu me fudeu ai tu me fudeu tem dois efetivos peraí irmão tem dois efetivos tipo na minha frente ai capa de 113 na sua frente capa de 113 na sua frente capa de 113 na sua frente tá meado um tiro 103 mais um peito de 30 tem ele você agora está na merda cola boa estou colando o de trás do gelo está indo para ir eu já vi já não sei aonde agora preciso da ajuda ai eu estou de baubau está aqui salvando ai morri grudou grudou dei apertou um pouquinho só na finalidade estava na merda aqui sem empenhadura na IP estava na bosta o meu pai ai bora criar salinha GB ou BGB BG nossa do nada eu vou abrir aqui também calma ai eu vou abrir aqui também calma ai eu vou abrir aqui também calma ai eu vou abrir aqui também deixa eu baixar o som do cão cantando meio que ela cica aqui tem que aumentar para a live senão tem que aumentar para a live senão me mata nossa mas isso aumenta no OBS não é no discord cara ai acontece não 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 aumenta no discord é a mesma configuração no microfone então aumenta só no OBS meu cão eu não eu não 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 troca 1 você comeu? comi mano literalmente eu estava comendo agora não tá nada a ver mano mas eu comi mesmo você fala como se não conhecesse esses caras 1 2 3 todo mundo que vai jogar aqui todo mundo que tá aqui na calva jogar? vai jogar ai Dinei eu vou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ah, tem oito certinho aqui. Vou logar aqui na cor. Vale crono? Não, vale crono não. Espero o BG aí pra falar as regras. Tô abrindo a mesa. Vale crono não, né? Coroninha. Tô abrindo a mesa. Tem nem porquê, vale crono. Já coloca a Loki aí então. Ô, Camilo, não sei se você sabe aí. Estou nem vendo. Tô bonitão. BG, vou criar aqui. Mano, eu vou criar aqui. Minha ciência tá horrível. A gente vai criar o fone do DG é muito perfeito, cara. Vai cair, que gastaram todas as salas, mano. Gastaram? Ah, não, tem três aqui, tem três aqui. Eu tenho três aqui, eu tenho três aqui. Tem quatro, não é? Eu tenho outro e-mail, eu acho. É minha meta, esse fone. Deixa eu ver se eu tenho outro e-mail. Se essa voz... A lenda, meu. Vai listar um... Tá passando, velho. Caralho, velho. Eu cortei meu cortado. Aí eu tô na rosta. Tem que fazer sorte. Eu tenho outro e-mail. Tá passando, tá passando. Minha mira tá passando. Minha mira tá passando. Arrumou, mano. É a mira que passa, porra. Sem ser ignorante. Já, já passa. Ô, calma. Munição infinita? Munição infinita ou infinita, ô, BG? Deixa sem munição, deixa sem munição. Sem munição? Três gelinhos. Não é. Três gelinhos. Três gelinhos, três gelinhos. Desse jeito que eu gosto aí. Caralho, que blusa. Aí, eu vou chamar vocês. Calma aí, tô logando, amiguinho. Tampando o cake. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô acabando já. Chama o pai. Mas aí, não precisa respirar o microfone, não. Fica tranquilo. Não, nem começa. Não, vai ser a causa dos outros. Aqui, senão, nós não tá em casa, não. Demorou? É. Não sei se... Se orienta aí. Não sei se vai... Vai colocar todo mundo pra até lá? Vai. Vamos fazer esse esquema aí. Tem um plan, tem um plan. Fala, Daniel. No Alisada. Fala, meu pitch. Deve uma desligada no Chroma aqui hoje. Manda o link da live aí, mano. Sou muito feio. Manda lá na Marquinha, pô. O link da live. Ai, meu Deus. BG. Manda o link da live. Eu só não deixo as... As três lives abertas, porque senão vai pesar o PC e não vai rodar nem a minha live direito. Fala a live armosa. Não, a sua live já droppa FPS, mano. Fica cedo. Ô, Daniel, você tá quanto tempo nemo lá do... Você no caso, tá quanto tempo nemo lá do... Eu tô um mês e meio. Mas fez o cálculo que antes de ontem, foi, né? Acho que não lembro, mano. É que eu... É o preço mesmo que eu tô perguntando de novo. Foi no dia que nós foi para a sede pela segunda vez. Foi, foi. Totalmente... Dia 23 de novembro. Eu tô a... É porque tava de noite, Nuri, quando aparecia, quando... Não, eu ia... A voz ali parece do bruxo, mano. Não é do que isso. Ai, você amou ele. Quando ficava escura a tela do jogo, aí ficava escura. Não, parece do bruxo. Quando ficava escura a tela, não. Ah, você é doido. Rian, essa blusa aqui é porque eu ia sair, Rian. Calma, eu tô fazendo um bug do... Peraí, tô fazendo um bug do Bahia. Peraí, 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 peraí. Tô com peraí, peraí, peraí. Chama não, chama não lá, entra se quiser. Vê se posso sair, calma aí. Não é possível, porque você vai ficar me chamando. Vou bloquear, você vai me chamar, mano. Relaxa. Olha esse deboche, mano. Ah, bloqueou o deboche. Você não vai me chamar, mas não é só porra, não. Caramba. Cara, se quiser me convidar, velho. Se quiser me convidar. Vai, me chama aí, chama aí, chama aí. 82, BG. Fala, Diego, Henrique. Eu tô sem... Não tô de amigo, não. Você tá no... Eu também, BG. Chame aí, chame aí, chame aí. Olha o Pepe Moreno, Pepe Moreno me convidou. Essa piada aí é boa demais. Nem recebe o Moreno, não. Ó, ó, já acordo com o chat aqui da live, eu vou colocar aqui o Steam. Peraí. Aí coloca todo mundo pra telar, tem cara no... Calma, né, mano? É só esse aqui? O tal do Diney. É, eu tenho... Fala aí, Caio, que fala aí, qual que é? Deixa eu ler lá. 4, 6, 8, 2... É, time 1, 4, 6, 8, 2. Time 2, 1, 3, 5, 7. Eu, Fernando, Genial e... Não, não tem 8, né, mano? Não pensa aí, Paula. Lógico que tem, é porque você moveu e mexeu. Não, bota todo mundo e decora os números. É eu, você... É o Fernando, Genial e Diney. Não, e calma. É 182, mano? Não. Entra pra telar aí, mano, todo mundo. 100, 1, 2, 3. 100, 1, 2, 3. 100, 1, 2, 3, mano. 100, 1, 2, 3. Aí, mano, vamos fazer assim, então. O BG é o outro dele, eu monto o meu. Beleza, vai. Mas você tava no meu time. Aí, então bora, então bora. É isso que você acha. Ele, ele, o Cal1, ele, o Cal1. Vai, você, 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 você e o mano aqui da minha Eastline. Aí, 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 você trola. Passa pro outro lado, cara. Passa pro outro lado. Aí, aí. Vai pra lá, calma, vai pra lá. Vou baixar, viado. Cal1. Aí, você monta seu time, cara. Vamos lá, mano, do BG. Peraí, o BG escolhe um e Smoke o outro. Vai, escolhe um aí, BG. Tirei, viado. Tirei o vento. Relaxa agora. É lógico que é o Fernando. Vai, Fernando, já vai pra lá. Passa pra cá, Fernando. Acho que você não vê a minha. Aí, vai, escolhe. Escreva um agadinho, né, pai? Não, sai rindo. Passa pra lá, cara. Escolhe aí, BG. Ó, tem três pessoas que eu tô olhando. Escolhe aí. Dois ou três, ô, Fernando. Xiii. Aí, cê me fode, né? Fala, um, dois ou três. Hum, dois. Hã? Dois. Passa pra cá, então, Nick. Só do Nick, gente. Vai, calma. Nick, Discord? O Nick tá no Discord? É. O Nick, eu acho que é o cara da live. Ah, eu quero... Ah, ele tá aqui. Tá na live, ele tá na live. Eu quero pepezinho. Volta ele, volta ele, volta ele pra tela. Ah, eu quero ver. Então, passa o Discord pra ele. Fala no Discordinho, Diego. Passa o Discordinho, mano. Não, a live. Escolhe aí, cara. Vou. Eu vou criar o Pepe Moreno. Pepe Moreno, vai. Moreno, bebê. Qual, BG? Ah, vai, vai, vai. Eu e o meu line, vai. Nunca joguei com o Dinei, hein? O Yuri entrou no Discord. O Dinei é bom, gente. Eu só entrei no Discord mesmo, mas... Entra pra falar aí, na próxima você joga. Yuri Oprimido. Não, eu tô entrei no Discord, mas entrou na carro automático. Eu tô indo embora, tchau. Aconteceu comigo também. Eu fui entrar no Discord e tô na carro automático. Não, eu não gostei disso, não. Vai, BG. Falta o último aí da nossa line. Escolhe aí. Escolhe? Aham. Puxa o Dinei aí, meu filho. Essa lenda viva aí. Deixa o Dinei no meu time. O Malbaio e Fale do Pingão. Malvoz do Skal, conviado. Escolhe aí, cara. Então, deixa eu ver quem sobrou. Eu quero o The Boss, né, pai? Nossa, mas vocês são muito padrãozinhos. Vocês são muito padrãozinhos. Só o Instaplay, só o Instaplay na line. Pode dar gol, pode dar gol. Só o Instaplay na line. É a line do Agressiv, tá? É a line do Agressiv, tá? Negou, negou. Vale falido. Calma, escolheu uma line completa. Eu escolhi a line dos Instaplay, cadê o Instaplay? É isso. E o Zagado? E o Instaplayer, calma, você tá tirando. É o Instaplayer e o Zagado. É o Instaplayer e o Zagado. Vou falar as regras aqui que normalmente eu uso, viado. Aqui, ó. Fala tu. Tem que digitar as regras. Deserte só vale o primeiro e o segundo round. Depois não vale mais jogar de desert. Concordo com você. Carabina não vale duas vegas. Mas aí você... Previgo no Shimmer. E não vale Brawl Brawl não, né? Não. Eu falei que é Brawl Brawl não bate. O cara aqui... Mano, se eu tivesse no MSI... Livreito, livreito. O cara aqui tinha que matar... Ó, tem KZL lá cerca do... KZL cerca aí na frente do BG. Mantenha junto, tropa. Tô, eu tô voltando contigo aí, BG. Colando. Rajar já deu. Dois peitos nele. Caralho, eu tomei o caminhão. 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 Sai, cara. Ó, ó, o deboche no meio comigo. A gente não tem uma entidade de usar a não, hein? Eu não tenho essa entidade de usar. O... O Pepe tá do meu lado. Sai, queim, mano. Oi! Ai, cara. Essa senhora aqui me deitou aqui, o Nick. Quem é outro que tá com o peitoral do... Ai, não sei o nome. O peitoral azul aí. É o de Nite. Nossa, mas é muito... Olha, eita. Pedros. Fala tudo, Dinei. Fala tudo, Dinei. Fala como é que ficou essa roupinha aí. Nossa, toma na cara, vai. É o Pedro de deserto, tá? Vou tomei a frente. Tomei a frente. O Pedro ganhou. É o Pedro de deserto. É o Fernando. Ai, largou tudo. Nunca vi a mim, Fernando. É o C de deserto. C ganha de tudo. Nossa, errou. Errou, errou, errou. Só strafes, velho. Strafe. Danada, não. Ah, sem dó do meu menino, mano. Nossa, Pedro. Eu fui ser humilde contigo. Vai, Pedro. Dá outro peito. Dá outro peito. Dá outro peito. Meu Deus. Meu Deus. É isso que dá ser humilde com as pessoas, você entendeu? É isso que dá ser humilde com as pessoas. Eu tentei ser humilde, mas na verdade... É, eu vi, eu vi, eu vi. Meu time me procurou pra me rushar em você. Eu tive que rushar em você. Eu não sei. Você me perdoa, você me perdoa. Não, nem te falo. Se você não rusha, você já tá ligado, você ia ser gancado pela tropa, né, mano? Dá direito de jogar daqui, ó. Você ia ser jogado daqui de cabeça. Vila cara de doido. Vila meu time. Mano, já não vou jogar mais, não. Ah, mas o espectro era muito bonito, mano. Tinha que campar. Pois é. Mano, se eu tivesse no MC ali, o cara que passou na CQ já se tomando um tiro pulando. Olha que nerd, velho. Eu não pensava que eu sempre fazia isso, mano. E as duas são o tiro marcado. Ah, mano, tem o cara dentro da garagem, não. Não é possível que você tá um nerd no que faz. Relaxa. Cai que, não é com a T4 nosso, não, velho? Olha, tem outro lá no fundo, ó. Pra onde? Mano, tem o cara. O cara bugando o Pichel ali, mano? Ele sabe mesmo. Ele sabe o que ele tá fazendo, tá? A GGL aí direito. Pô, você não faz de jogar Pichel não, velho? Não, não. Eu vi ele fazendo isso. Eu vi ele já fazendo isso na sua live, BG. O GD é louco, o BG é louco, mano. Sai, BG, filha da p***. Uma legislação, tropinha, calma aí. O BG, eu não tô bugando o Pichel, não tô bugando o Pichel, não tô bugando o Pichel. Não, o que é isso? Ele não tá bugando o Pichel, ele tá usufruindo do bug do jogo. Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um. Tô brigando. Vamo, rapaziada, solta o bicho. Nossa, não veio o outro. Ai, caralho, vende aí. Aô. Ah, desculpa, não tava te vendo depois. Não veio o outro, mano. Tomou o Pichel. Quer ver que eu perdi 1 kill? Quer ver que eu perdi 1 kill? Falei, perdi 1 kill. Ai! Que dor de cabeça que deu agora. Puxa nele, Capão, ó. Vai, confio em você. Ah, tem muito cara aqui. Ai, vocês estão mais outros? Tá na Maria Braga, eu decidi dois. Vai, 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 vai. Ai, eu... O Nick passou na minha frente, f***. Tá achando que é só você fazer outra kill, né? Pera aí que eu vou te mostrar o que eu estou aqui. Não leva. Eu me agradeço a você. Valeu, valeu, Dinei. Mano, pra você ter ideia, eu fiquei aberto pra todo mundo. Fiquei aberto pra todo mundo, ninguém me viu. De fundo, irmão, você nem tá ligado, você nem tá ligado. Mano, manda o link da sua live aí, mano. Vai ficar bugando pixel aí, meu moço, alafraro. Não vai botar gelo não? Não vai botar gelo não? Meu time não me ajuda, mano. Você quer trocar sem botar gelo? Você é louco da cabeça. Olha que coisa louca. Meu Deus. Deitei dois aqui, deitei dois aqui. Só tem lá da torre laranja, só tem lá da torre laranja. Vai trocar comigo sem botar gelo? Você é louco da cabeça. Você é primeiro gol de hoje, tem dois caras. Ah, não. É dois doentes, trazendo. Nossa, joga muito depois. Ai, viu. Caralho doidão. Que nerd, mano. Tava parado. Você que joga o outro, a cara ficou parado. O que é que não vale mesmo? Repete, por favor. Agora não vale deserto mais. Desde a passada não vale deserto, né? Vem up, vem up. Vem up. Você quer jogar de up? Não, não, nem queira, nem queira, nem queira. Na verdade vamo, na verdade vamo, né? O Luigi tá no meu time. Na verdade não, porque eu vou jogar todo mundo de águia e tá boa. Bora de up, bora de up na próxima. Não, tá maluco. Aqui ó, precisa bugar agora. Três, capa, capa, capa. Ah mano, não é possível, velho. Bicho, ele gosta de dar uma bugadinha, mano. Acho que ele ataca em cima de uma escada. O cara não tá bom, velho. Ah, olha que nerd. Um aqui comigo. Comigo direito. Tá no muro aqui, tem dois no muro. Vai ter que estourar a gente. Eu tenho, eu tenho, eu tenho bala. Vou tentar botar o gel. Vai ter que gastar a bala, filho. Tem espada só, tem espada só. Tem espada só, tem espada só. Tá, tá, já no gel do cara, porque o outro maluco chega do nada. E aí, você tá bom? Tá bom demais, eu sei. O que é 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 o que é? Não vai passar de lado, de quebradinho. Não atira em mim, não, é uma amizade. Mas vamos prosseguir, vamos prosseguir. Tá os dois lá, na frente, Pedro. Tá, tá. Hora da amizade. Ó. De caminhão. Não atira em mim, não. meu chino só da capa não atira, não queria atirar não, não queria atirar ai sim fica, Deus abençoe eu não atirei de verdade eu não atirei de verdade eu não sei o nick eu não sei o nick tem um cara que o BBGS fui esquerdo fui esquerdo é zangado de personagem feminino é o smoke é fake o que mostra colete é o deboche e o BG tá rusho em mim vamo ai gente vamo ai nossa dois capinha dois capa nossa dei três capa no smoke derrubem derrubem ai tomei nas costas dei um capa ali atrás dei um capa ali dei um capa ali dei outro capa passando dei dois capa nesse nick ai mano os cara me derrubam RG carai o cara ta arameado tem dois capa no BG derrubo 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 do 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 3 tap em 1. Mano o Fernando ta 1 tiro aqui, pelo amor de deus. Caralho. Meu time ta morto. Fala meu time. Fala tu. Fala tu. Acho que eles estão com o telefone desligado. Eu to com o monitor desligado, não sei vocês, mas eu tenho que ficar alguma hora aqui, entendeu? Cão, você gosta de x-line ficar com zero kill, né? Nossa senhora. Eu gosto. Nossa, você não gosta, você ama. Caralho, eu vou bater um ADK aí. Uma ideia aí pra você. Eu não gosto de jogar junto com o BGS. Eu não tenho um AQ, cara. Nem fazer dano, deixa. Tá ficando chegando aí mesmo? Aí, se você ficar aí, dá pra acertar aí, por favor. Ó, passou um garagem, passou um garagem aí, Diney. Essa caixa aí dá pra acertar, tá? Ó, tô ligado. Dentro dela. Eu vou bater pra mim, tá tudo que eu tô do jogo. Para de jogar pixel aí. Ah, o cara vai ficar bugando pixel mesmo, mano. Ah, mas aí você resolve com ele, não é comigo não. Oxi, oxi, que susto, mano. Ah mano, pelo amor de deus. Boa, vem Pedro. Finaliza feia, finaliza feia, pelo amor de deus. Cadê, cadê? Boa, boa. Ele caiu, ele caiu, ele me procura. Como é que eu faço aqui? Ah mano, agachei, sem querer, que merda. Cara me procura, vai finaliza. Normalmente escapa do carinha aqui que tá de raiz. Cara me procura, mano. Eu tô vallajado. Não, vocês estão jogando igual, cadê o zangado? 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 Cadê o BKR? Cadê o BKR? Não, vai dormir cara. Cadê o BKR? Deixa eu ser feliz um pouco. Alguém pega o 3 com o burro pra derrubar o maluco? Ei rapaziada, eu tô de M249, já eu não paro em pé não. Mano, vou me matar no gás aqui e já toco. Aí vai buscar o lanche. Não, vai... era um favor, mano. Ai, cadê o zangado? Cadê o zangado? Vai, ouça. Decap em um. Mas não tem manutização no trance live, mano. Trance live é... Passa dois comigo, passa dois comigo ali. Ih, zero, velho. Tem dois na garagem. Tem dois na garagem. Três capas no... Meu Deus, o Fernando não morre nunca, mano. Pelo amor de Deus, você não tinha dado capa nele. Caique, você só me deu o peito. Caique. Eu tive dois calos. Depois de um monte de peito. Diney, já pra trás. Ah não, não. Ajuda aí, Nick. Eu quero o que que foi. Meradão, né? Cala aí, Nick. Ó, riarruncho aqui. Suas costas, Diney. Ah não? Eu subi, eu subi. De onde esse cara me derrubou, Zane? Vou pegar a prova aí, né? Ah, não, as costas. Fica, não sei. Vai pro dois lados. Nossa, esse cara é baixo. Dá capa. Pega aqui o Zane, pega aqui o Zane. Pega aqui o Zane, pega aqui o Zane. Qzinha dele, Qzinha dele, Qzinha dele. Qzinha dele, Qzinha dele. Qzinha dele. Qzinha dele. Qzinha dele. Qzinha dele. Obrigado. Fui na USP. Fui na USP. Pega aqui o fácil. O modo que o para zangado, vim. Alguém do modo que o para zangado? Alguém do modo que o para zangado, vim. Vai perdoar. E passa uma mão no gelo do pugada tudo, Pedro. Nem peguei nenhuma. Carga! Eu tava só com dois. Eu tava só com dois. Já é. Alguém quer alguma coisa aí? Eu tô com 20 mil de moedinha. Puta que pão, cara. Tô pã, pá. Vem, eu cheio aí, eu troco Ô louco! Todo mundo! Ô mano, sem K.O. nenhum, os quatro mirando em mim, velho Ô, tá bugando o pixel aí, ô! Ô ô ô ô! Tá louco Vou tá com o pitch, tem um cara... Não, já deu, já, relaxa Não conseguiu nada, não dá, mano Avança, avança, rush! Três capas! Três capas! Três capas! Três capas! Três capas no final! Três capas no final! Três capas no final! Tô mirando! Tô mirando! Tô mirando! Tô mirando! Esse Tinei só deu capa! Só acende pra você! Caralho, meu jogo fechou! Nossa! Nossa! Mano, o cara entrou aqui dentro! Não é possível! Não é possível! Vamos lá! Três capas no final! Três capas no final! Ai! Cara, é muito trapante! Ó mano, mano! Mala todo mundo pra selar! Mala todo mundo pra selar do outro time que perdeu! Deixa eu chamar o Rian aqui, mano! Eu vou colocar no suave aqui! Eu quero até lá! Eu quero até lá que eu vou comer um bagulho aqui! Deixa eu chamar aqui os caras! Tem que chamar os caras, Beto! Deixa eu chamar os outros! Aí! Deixa eu chamar os outros! Deixa eu chamar os outros! Não, não vou sair não! Vou colocar no suave aqui! Que tá alagando um pouquinho! Rapidinho! Cadê? Rapidinho! Rian! Vai movendo pra telar aí, mano! Vai movendo pra telar aí, mano! Pera aí, pera aí! Tô entrando no mobile aqui! Tá! Pera aí! Pera aí! Eu saio aqui! Jogue no suave! E aí, BG! E aí, mano! De boa? Chama aí, BG! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tô entrando aqui e já te chamo! Pera aí! Pera aí! Tô entrando aqui e já te chamo! Chama aí, Zangat! Chama aí alguém, porra! Eu não! Pra quê? Mas já tá na sala! Não tem como chamar a sala! Ela tá cheia! Tá na sala! Tá na sala! Tá na sala! Até lá! Até lá! Até lá! Até lá! Todo mundo! Não! Pronto o time que ganhou! Eu sei! Relaxa! 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 Pera aí! BG! Nick! E o Dinei! Um cara queria ficar e ia comer! Eu acho que é o Dinei! Vai comer aí, Dinei! Bateu no lugar do Dinei! Pera aí! Coloca o Dinei pra dentro! Ele falou que ia comer! Cadê o Janel? Aqui! Opa! Dizete telano! Que isso! Pera aí! Pera aí! Agora coloca o... O... O Glock! Tá na cal? A piz! Deixa eu chamar o cara que tem que entrar, mano! Pera aí! Acho que esse Glock aí é pra entrar, né? Cadê o Janel? Janel! Tá aí, né? Ele mesmo tava na cal! Pode crer! Eu sei que na cal aqui! Tô do quinto! Tá bom! Eu já voltei! Vai movendo pra telar aí! Vai movendo pra telar! Todo mundo aí? É! Vai movendo! Vai montar o time de novo! É! Monta de novo! Mantém o... Deu não! Não! Aí vai quem não jogou, né? Caralho! Não! Porque tipo assim! Se tá mantendo aqui o que ganhou, vai jogar em printamento! Se tá ganhando todos! Deixa eu jogar! Deixa eu jogar! Deixa eu jogar! Espera aí! Cadê o Dinei, viado? Cadê o Dinei? O Dinei foi comer! Oxi! Pode colocar, pô! Pra jogar! Tira o Genial! Genial! É ruim demais! É ruim! Meu time, mano! Só porque você falou! O Genial vai continuar no meu time! Coloca! Caralho! Nada não, meu irmão! Tu é bom! Já coloca aí o... O Genial do um time! Que não... Não jogou essa! Bota... Bota o Rian, viado! O SS lá! Bota o Boot XT que não jogou! Que sou eu! O Globo! Fala o teu, Capota! Fala o teu, Capota! Suave, ó! Suave, suave! Aí, Capota! Tem que chamar... Deixa eu tirar, então! Deixa eu tirar, então! Tira lá que eu te chamo! Tira lá que eu te chamo! E esse Glock aí? Quem que esse cara aí? Glock, da pentada! Fuzil de pente alongado! Tá! Tá na cao aí? Tá na cao? Tá demais! Tá demais! Não, não! Genial! Então escolhe o seu time aí com... Pega os primeiros aí! O Capota vai entrar, velho! O Capota vai entrar! Não, sim! É por causa que aí, tipo... O Glock vai ficar de fora e ele também não jogou, né? E aí, joga na próxima! Na próxima você entra, então! Beleza! Pode dar gol? Pode dar gol? Aí, viado! Cuidado com esse botzinho aí! Que esse botzinho é um diabo puro, viu? Tô diabo puro, não! Papo 10! Papo 10! Tô falando sério! Nossa! Deu câmera no braço! Cuidado, viado! Que esse moleque aqui é um diabo! Votê lá ele! Votê lá ele! Votê lá ele! Votê lá ele! Oxi! O que eu tô falando? Ó, que diabo que eu tô falando então! Morda de... Não deve nem me falar nada! Eu peguei a munição infinita, velho! Já logo dropei minhas bala tudo! Aí o moleque não é viciado com o X1, né? Faz um tempo só pra jogar o X1 pra mim! Nossa! Meu acento resetou! Vou configurar aqui rapidão! Cuidado aí, Nick! Tão doente aí! Cuidado! A minha mira! A minha mira! A minha mira! O BGS foi um capa facinho aqui! A minha mira no blue stakes de desert é um... Caralho! Caralho, BGS! Vai! Tá na cara da direita lá, BGS! Vai, tá na cara dele! Morreu! Caralho, cara! O cara tava... Quem que é esse corno? Eu quero ver quem que é esse corno! É o Rian! É o Smoke! Ah, o cara aqui, irmão! Caralho! Os smoke são muito graus! Nossa! 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 Vai! Vai! Dar pra todo mundo pra nós! Vai, dá na cara! Tá na voz! Morreu, igual boss! Nossa! Todo mundo! Nem vi! O cara já tá melhor que nós! Mas é muito ruim! É porque esse oOS deles é melhor! Nossa! Eu tava mais escutando os... Os... Os caras da... Ai você ficou em choque! Mano, só acho que no blue stakes eu não tô ficando acertar um tiro. Ai, vou de deserto nesse aqui também, viu? Deserte. Caralho, tá chegando no controle total, mano. Talvez faz alguma coisa, né? Talvez eu pus de M5, talvez eu fico acertar tudo. Ai, meu filho, é só de M5, é só de desert, tá? Só desert, meu filho. Cê bota a cara aí nesse aberto. Não contou não, BG, relaxa que não contou, não. Mano, eu vou fazer o boca zero e nove. Tô com o famoso nakao. Eu nem falei que dei capa. Então, foi isso que deu capa não. Foi isso que deu capa não. Opa, quer dizer, que deu capa não. Eu nem falei que dei capa. Oxe, o cara aqui, velho, ó. Fuzila. Indivíduo que deu capa. Meu Deus, o BG que pegou muito. Fuzileia, fudeu o dedo dele. Estraguei meu irmão e meu irmão. Nossa, afundou. Pode comprar um tomado. Nem morreu. Ei! Tetei um, ó. Tetei um aí. Tetei um. Tetei um. Tetei um. Ah, deu 9 e 9. Opa, aí, velho. Né capa. Upa, aí, velho. Derrubou, 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 derrubou. Ó, o último tá na casa do God aqui comigo. Casa do God. Vai trabalhar no link, carai. Genial aqui na primeira casa deles, comigo. Não vale mais exergem, só pra lembrar. Acabou a deserce, rapaz, 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 rapaz. Eu tenho mais uma nessa conta aqui, viu? Ô, BG, eu tenho várias contas que mandaram aqui na minha casa, rapaz, rapaz. Aí, capota, você bota a cara aí que você vai sua. Aí, eu achei que você me matava pra hora, BG. Ó, ó, na escada aqui, louco. Tem uma escada aqui, frenete. Aí, capota. É brincadeira, garoto. Vazei, menor. Tá maluco, tô saindo. Dois tapas no negócio. Tem uma escada aqui, velho. Ó, tem um com pai aqui, velho. Ah, não, tem um nas portas, velho. Tem um embaixo. Deitei um. Deitei um aqui, velho. Deitei um aqui, velho. Caralho. 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 Tem um no relógio. Último no relógio. Último no relógio. Último no relógio. Último no relógio. Ai, ele acabou de perder. É o E, porque eu não precisava, né? Já vou, já vou. Pô, se tiver como que eu ganhar de 7 a 1 aí, mano, pra acabar logo. Faz a boca. Tem como, mas eu não vou deixar, não. Ó, ó. Vá por neles, tropinha. Vá por neles, tropinha. Vá por neles, agora. Vá por neles, agora. Tá mandado, velho. Dois tapas em um. Deixa ele ser mentiroso, Fernando. Dois capas. Ah, vai se fuder. Com todo o respeito a você, meu amor. Não. Fernando tá passando à esquerda. Ó o Zezinho, ele, ó. Esse cara tá de rama. Tem alguém direito aqui? Tem não, tem não. Tem não, hein? Ô, o BG tá off. Eu sei. É live da cadeira. É live da cadeira. Ai, carai. Tá louco? Eu falei que não tinha. Ele não quer morrer, né? Nossa. Como que ele quer morrer? Eu não sei, mano. Eu tiro a arma da mão por causa disso. Só a Tunic, né? Como que ele quer morrer? Só a Tunic. Só a Tunic. Só a Tunic. Não caiu, né? Só a Tunic. Olha a Tunic, né? Só a Tunic, né? Só a Tunic. Não caiu a Anet. Só a Tunic. Deu 9 e 9, meu. Tá acelhando a lógica. Tá acelhando a lógica. Nossa, toma! Que bom, você pode ficar esperto. Cansa. Não, não. Tira de AK não, tem muito barulho. Ainda bem que eu não jogo o Sambriville. Se eu mais viu sim, Nick. Se eu mais viu. É o Nick. Se eu vim, se eu vim, se eu vim. Vou telar o boot, falaram que o boot é o demônio? Vou telar o boot. Não, não, sou o deus. Sou o deus do trovão. Toma! Pelo amor de deus! Não caiu os capas na conta ainda. Andando dizendo que o boot é o demônio. Deixa o macro cai. É o deus do maracujá. Nossa, o maracujá ainda é bom. Suquinho de maracujá. Hummm. Ah, meu deus do trovão. Ah, não. Coloquei no suave aí que tá dando 9-9. Beijo e voltou. Não. Não, ainda não. É lado da cadeira aí. Ó, passou dois garagens, dois garagens. As ideias do Nick, as ideias do Nick. As ideias do Nick. Eu vi, eu vi, eu vi as ideias dele. Maluco, deitado ali. Tá fazendo a deitada aí, mano. Dá pra ver daqui o maluco deitado? É isso, né rapaziada. É, cara. Eu tô exagastando aí. Só que não dá pra daqui não. Mas você queria doce, né? Desce pra dar um tiro. Que nerd, mano. Lentou um. Boa, moleque. Boa, moleque. Um ruxa ali, o cara levantou. Ele capa em um. Agora sem ruxa, pelo amor deus. Ah, não é possível. Aí ele colocou o joal do Elton. Não, era pra botar na garagem mesmo, carai. Você tem noção que tinha 3 cara no mesmo cubito ali. Exatamente. Por isso mesmo, que eu nunca imaginei a minha vida. Cadê o Nick? Ah, tá. Eu não sei. Na minha live eles me chamam. O BG morreu com o gás. Toma! Caralho! Ih, ó o cara bugando. Valeu, 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 valeu. O bugando o Pix, velho. O maluco foi a batida, hein. O genial bugando o Pix, velho. Tá bom. Pra frente do cara. Ó, fora que eu tô ficando sem arma, mano. Alô, maluco. Ô, Fernando. Oi. Não vi o que eu devia ter que botar aqui. Nossa, não entendi nada, mano. Nem, ó. Vão deixar a equipa mesmo. Meu Deus, eu vou tirar aqui. Mano, eu acabei de invocar o Deus. Dá pra entender bosta, mano, que você fala, Leandro. Você fala meio que lá, afundado, mano. Vou até lá, o Thor. Cadê o BG aí, fiada? Foda, pediu referência. Os caras não trouxem referência. Ó, a lenda voltou, a lenda voltou. Aí, Beto, cê tá matando eu off, né? Gás, gás tá assassino aí, viu? BG, BG. Cês tão matando eu off, né? Vou falar nada que cês não. Ué? E essa cabeça aí? E aí, rapaziada? Passa a calma aí, Nick. Dinei. Valeu, Dinei. Valeu, Dinei. Valeu, Dinei. É isso. O Rick nem tá na cama. Tô no soco. Dinei me... Dinei me que... Tô no soco. Ai, eu quero saber que aqui ia ficar na... ... ... ... ... ... ... ... Ah, mano, esse attack foi muito ruim, mano, de longe, velho. Não tinha contado, não. Morreu. Morreu, por causa. É 2x1 o BG. Contou 2. Contou, não. Para de mentir, velho. Ele é igual... A voz dele é igual do BG-09. Não, mano. Oxi! Nem ele tava de Antônio, não. Ui, cara dojo amarelo. Ele tá de Antônio. Como que esses caras não morriam, mano? Esse é Antônio. Antônio e o Alfa. Capota tá com as minhas habilidades que eu e esse corno, tipo. Esse é o Alfa. Tá de Alfa? Não. Poxa, eu vou pôr lá na porta, pra dar suco na cara de bandido. Tem vaga, JV? Lógico, né, JV? Se não tiver vaga... Ó, tem no meio aí. Tá só no meio. Eu tô com o moderador. Bota tudo nessa sala aqui. Ó, ó, subiu na plataforma da direita. Pode não, bot. Sai daí, mano. Toma, três capas. Vai ficar bobo. Esse cara não morre, pei. Deitei um. Deitei um. Ah, mas não é possível! Vai morrer pro bot. Oh, deitei um, viado. Caramba, morreu pro genial mesmo. Caputo, viu? É, esse caputo. Genial da minha line. Amassa esse cara aí. Amassa esse cara aí. Amassa o cara, amassa o cara, amassa o cara. Vai, vai. Vai, vai. Amassa, amassa aí, ó. Vai, mano. Tô cuidando das troças. Vai, amassa, amassa. Onde é que você ganhou? Ah, tá funcionando. Vai, derrubei, derrubei. Vai, mano, amassa. Tô falando, amassa, velho. Ih, porra. Meu Deus. Amassa, gente. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Nossa. Cara, ninguém viu essa game aqui dentro da porta. Claro que parece trancar, mano. Claro que parece trancar, mano. O gelo não tá em frente. A hora que eu tinha deitado, eu não tinha que ter ruchado, porra. É que você deitou e caiu. Mesmo assim, ué. Era 3x3 daí, ué. Eu não me tranquei, não. Eu não sou de se trancar, não. Se é do certo, é do certo. Eu ruchei sozinho. Eu estou de errado pelo raio. Sear por sear. Pode subplotar a forma aqui? Vale. Ah, então pode subir pelo raio. Qual é melhor o vento aí? Qual é melhor o vento aí? Pelo telhado. Nossa senhora, esses caras é muito, muito loucos no que faz. Não tira ali em marcado. Muito louco no que faz, Capota. O BG é desligado. Para a mira aí, BG. Deu um tiro no marcado ali. Para a mira que jeito, fi. O cara raja mais real com o rambão. Caralho. Mano, meu Deus. Agora entendi as habilidades do Fernando. Eu tinha esquecido de encher essa porra. Caralho. Que bom, né? Ó, tem cara na direita. Qual que é a habilidade do Fernando? Tem no meio, tem no meio, na full direita ali. Caralho. Não vou andar, não vou andar indo no galã ainda. Caralho. Caio, parei teu BG. Atrás da parede, vi. Atrás da parede. Aí, Diné. Aí na sua direita mesmo, aí mesmo. Eita a porra. Que que é esse aí? Ah não, apou. Patei irmão. Te salvei. Eita cara que ela está! É espetageiro, velho. Só para a mira ai Nick, para a mira ai O genial ta dando papo forte O genial só joga dando peito com nós É cupi ai no chai da madeira não desgraça Ah Filha da puta Agora que eu venho lá do bote Eu venho com medo de bote A meta do 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 bote Deixa eu mirar nesse cara ai Deixa eu mirar nesse cara aqui Daqui não sai não O Rian 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 Deixa pra mim, eu quero dar uma bala na boca dentre todos os velhos. Fazer um trato, né? Não ralete não, dá pra mostrar que eu sou o dono. Vai rato do microfone. Eu comprei que eu tô com o ataque de planta, né Zé? Ok. E aí rapazão, eu perdi isso aqui mesmo. Matou. Tô matando é um bebê. 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 Oxi, em cima do morro, viado. Em cima do morro. Em morro. Em morro, parceiro. É a esquerda lá, viado. Não, velho. Isso aí mesmo, capota. Ó, desceu um. MADEI CAPOTA 186, viu? Desceu um aí. Vale não? Vale não, bora. Que pena que eu tô vendo tá lá. É uma do novo, gente. Você quer vantagem. Pega a costinha também de novo. Ô, tinha descido um cara aí pra direita, né? Cuidado aí. Fala, Rafati. Sai o meu pit. Suave? Ó, vai ter um manatã pro gelo cyberback. Clique. Calma, Nick. Parou, Nick. Tô, eu cago de novo. Tô, eu cago de novo. Porra. Porra. F***. O genião, bota na Zoriz. O genião, bota na Zoriz. Eu vou me chamar de menos. Eu vou me chamar de menos. Eu vou te responder. Ó, vai te matar. Pô, vai te matar. Pô, deixa pra mim, genião. É sempre tu, cara. Que traga minha vida. Cadê? Vai, troca o time aí agora, amor deus. Não aguento mais tempo. Eu nem vou jogar nessa. Eu não vou nem falar nada, velho. Eu jogo o teu lugar, então se tu tá quase bem. Agora, Pedro Lucas. Suave, meu pit. Seja bem-vindo lá. Move todo mundo do meu time contra lá aí, ó. A vaga é de quem? Não sei de quem quer, não. A vaga é do Glock aí. E do... Do povo aí que nós ganhou. Cadê o Glock? O Glock tá aí? O Glock não tá na sala não, mano. É, então. Tá aí. É, nós quatro ruim de novo. De novo? Vocês não conseguem ficar mexendo agora, não? Só vai. Ô, BGS. Ô, BGS. Vai lá mesmo. Eu tenho que deixar eles ganharem uma, pô. Aham. BGS. É, sei lá eu, mano. Como que é o Glock na minha? Será que eu saíram do meu concurso e não saíram do meu concurso, cara? O K1 não carregou. O K1 não carregou. Bora do time, bora do time, bora do time, bora do time. Bora do time, bora do time, bora do time. Não, nós vai perder. Eu não tô no assento 4 já. Ô, Deju. A derrota é certa. Aí eu tô no 1, mano. Que nojo. Pela da velho. Não, assento 4, eu tô no 3. Não, assento 4. Que nojo, eu tô no assento 4. Eu vi o ultimo. Você tava no assento 4. Eu tava no assento 4. Mas eu tava no 4. Iiii, eu tô no assento 3, tá? Não. Não. Cadê o slime que tem que ter um genial? Aí esse slime. Ganhou da slime já e perdeu um. Na teoria, você é melhor que nós. É melhor que nós. É melhor que nós de dedo. É nada. Confia no pai. Confia na mecal que eu vou dar capa deitão Um capa no bot bot vai encher aí XC Raja, 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 raja Puxa a ponta velho Só não, puxa a ponta velho Só não joga pra usar Tá mano, não é a primeira onda Pelo amor de Deus Caramba, o cara de M4 Nossa, o cara de M4 O cara de M4 É você que tá treinando o cara de M4 É você que tá duplicando o som do jogo Demais Só precisa baixar o som aí M4, 3, 3, 4 Óbvio que é, você vai baixar o meu som Muta aí, muta aí Aí eu não te escuto Só vai abaixar o cara aí Aí, esquecate Eu ativo o modo de Morala Ah, véi Eu até senti, senti Tô me sentindo mais com o... Cabo, tá, o cedo Cabo em um Dei dois capas lá Dei e dei Ah, tem carro no posto! Tem carro no mercado, velho! Que ropa de me colata, mano! Me salva aqui quem tiver perto! Ah, vai ficar me salva! Tem um cara lá embaixo! Ah, mano, vamos ver o outro que se for sangrando, velho! Na moral, mano! Mano, vamos ver o cara lá embaixo! Vem debaixo, vem debaixo, vem debaixo! Vem debaixo, vem debaixo! Vem debaixo! Vem debaixo! Esses caras tem me colatando só pra cá, velho! Tô sem visão dos outros! Vem debaixo! Esquerda debaixo! Vem debaixo! Tem um embaixo aí, vocês vão tomar costas! Tem um embaixo! Se eu veio tá aberto, será rapaziada? Tem ruim debaixo! Tem não! Tem que ficar com a aberta! Pino, eu não dou um tiro genial! Ajuda aí, regazinho! Tem que ficar com o cara não! Eu não botei dentro! Tá os dois dentro, debaixo! Ah, mano, agachinho! Boa! Agacho, mano! Vem da lenda! Entendeu? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Boa! O pequeno no.. Pê tá com o cia na mão! É, é, é! O peio tá de injureado! O peio tá com o cia na mão! O peio tá de injureada! Fala Maria Clara, por que você também querido? Seja bem vindo a live, quanto tempo né? Sumiu né? Sumiu né Maria Clássica? Pedro, por favor, respeito Cara, deram respeito na live do cara Sai daqui seu cebú Sai daqui seu cachorro Tá sem colete, meu filho Vou botar sem colete Tá sem colete não, tô sem colete Arquei uma direita Ah pô, me enfiei numa praca Me enfiei numa praca Me enfiei numa praca Cai numa... Vou me dar a física, hein Demorou, ainda pode jogar a física Vou jogar a física Vou jogar dois três fun Vou jogar dois três fun Danecer Quem que você já ouvi rajando aí, igual maluca? Nente contra, hein Meu Deus Pô, passou no garage Mortei um primeiro, por que? Ah, morri atrás do gel Morri atrás do gel Opa A Dani só meteu o chá Ou, dá o cover Que é uns caras ruxo antininho aqui Tem um aqui Tem um magazine aqui no frente Marquei um Ou, dá o cover Ou, dá o cover Eu falei, mano Tem que olhar pro dois lados, né? Não sei não, mano Esses são dois Só pra dar um olhar um lado Já Já Eu já dei Eu já dei uns quatro Vai mais pro gás Já dei uns quatro capas nesse hambúrguer Que o hambúrguer não morre nunca, mano Tá bom, não vai dar Eu já dei uns quatro capas nesse hambúrguer Que o hambúrguer não morre não morre Eu já dei uns quatro capas nesse hambúrguer Que o hambúrguer não morre Ninguém tem dinheiro pra colete aí, mano É capa 5 e o BG Não é capa 10? Que capa 5? Ô meu filho, eu tô desde o round passado com... Que que é isso? Pô, eu tô refrigerante, coitado Passaram a perna no malandro Tá vendendo seco, rapaz Tá vendendo raso, cara Olha só, mano Mano, o cara em cima do morro, mano Pô, esse capota Esse capota ele é meio nerdinho Comigo ele fez a mesma coisa no round passado Não, ué E ele sabe que não pode subir, mano Porque é foda Ele não morre tá, mano Olha onde é que ele tá, mano Caralho Ele não desce, mano Ele não desce, mano Na moral Desce do... Desce do... Do morre aí, capota Não pode não Ele nem tá aí em cima, irmão Nem tá aí em cima Os caras tão chorando Ele tá no rasteirinho lá Ele não tá em cima, não É, não tô em cima, não Olha o gel dele, né, mano Agora ele não tá em cima, não Mas lá em... Lá em... 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 Trade... À... Na... Mano... Olha onde que eu Hai죠 Ahw Mano... Foi de vacão po' maluquinho aqui A gente tá vendo aqui Tem o meu corpo Não, no corpo não Na caixa doeste esquerda Onde ta, Pedro? O ... cause da esquerda A esquerda Viu ivem Olha a esquerda olha a esquerda o Kaique Eu to marcando direita Você não gosta da cor Vermelha, não? Ele tá aqui no plano de um No plano de um Que arma é essa? Entrou no meio, então Entrou aí Volta a jogar de arma Tem problema Nossa mas não tem um vermelho hein Cafona Olha, olha Botão de um tiro Botão de um tiro Segura dois, segura três minuto Ai faz desfuso Ai Eu tava só de escura Maluco rushando Pô Oito Um dos dois dai Saiu sem tela do celular o capota muda seu nome para peitota e aí meu time você não vai cuidar lá atrás lá no esquipinho da esquerda e aí o que a senhora Mano, eu com todo o cuidado, porque o negócio de carro tá bem longe, aí eu peço pra ir na frente do bagulho. O BG? É o BG. Manda um contact lá do... do design. Que cheiro da vida, viado. Vamos pegar as 7 lá. Tem contado aí, não. É só pra brincar esse cara. Cuidado com o bot, mano. Esse cara é muito nerd. Meu Deus, eu me encosta. Aqui no meio. Genial, genial, genial. Fiz um design. Nossa, ele não deu pra esse cara. Não tem que matar esse cara não, ele é muito bom. Ai, se vocês botarem gel, vocês me salvam. Vou botar gel. Vou botar gel. Vou botar gel. Vou botar gel. Nossa senhora, quem pegou mais? Posso? O cara vai agachar, velho. É que você agacha depois que você faz a kill, né? Uhum. Eu fiz, ele vai atirando. Depois ele agacha. Aí no clube capa. E toma, capa. Porque quando você agacha, o cara tá dando só pico. Se agacha, ele vai tomando. Famoso trilha. É normal. Então, isso não vai pegar. Tem um sombra aqui. Nem era pra vir pra lá. O que é que tem uma? Oxi, o que custam atrás da parede? Como é que tu me esconde? Que péssica? Ah, vou que escala isso de lado. Vem, cadê os caras? Olha! Pra lá, cadê os caras? Que caranho de festa? Meu deus, cara! Que doendo! Meu deus! Ai, ai, ai! Não pulo janela! Uma bala aqui, uma bala aqui, costa! Aqui, genial, genial! Aqui dentro, uma bala! Tá aí dentro, genial! Uma bala aí dentro! Oxi, eu suspendi sem querer! Eu não suspendi sem querer! Nossa! Nossa! Olha onde o genial tá! Calma, eu tô desesperado! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, fez um gel que nem precisava ali, cê viu depois? É porque eu fico sem querer, não tinha que faltar isso não! Tira, pô! Como vai tirar o suspende aí, Pedro? Mano, tira o gel! Pô, comprou uma Vector aí pra mim, mano! Acabou meu dinheiro aí, cê! Calma, tô comprando uma Vector! Pô, mas eu não tava tendo é pra fazer nada! E... Vai, 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 vai! Ai, Jesus! Seria melhor! Pega aí! Valeu, valeu! Eu peguei de uma nova, Vector! Eu tô escutando uma voz aleatória aqui, viado! Esqueci que tava desmultado! Tô escutando um cara espanhol falando! Uma mulher espanhol falando! Eu vou desmultando falar com esses espanhol aqui, mano! Pera aí, pera aí! Já volto! Deus não te escuta, não! Te escuta sim! Mano, o cara aqui, véi! Vai aqui! Vou botar a voz sua! Deus capa, né? Não tem que esperar atirar, pô! Deus capa nesse cara! Cara ruim! Deus capa no... Deus capa no... 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 Deitei ele! Vem ali esse cara, Kaique! Vem ali esse cara! Fico esperando atirar! Tava estripando! Deus capa no outro! O outro doente tá me finalizando! Posso fazer isso! Vou cobrir aqui, mano! Vem aqui! Ah, meu deus! Ai meu deus! Não tá! Contou, contou! É que é no G e aí, as vezes eu esqueço! Ah meu deus! Eu não fico gel, mano! Fico a Thompson! Coloca pro parilão não! Sai, Tom! Eles trancou, eles trancou, eles trancou! Ó! 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 Segurei o tempo com esses cara sem querer! Era pra segredir! É super não! É, sim! É, sim! É, sim! Vou tirar a arma da mão pro meu Normalmente eu fiz kill, mano, pelo amor de Deus, velho Agora é o laquinho Agora é o laquinho Agora é o laquinho Abanjagem Abanjagem Eu tava só com 2 Tá com quanto, Kaique? Quanto dia? 12 35 Oxe, cadê minha mira 2 Na M2-4? Tem um Lá na caixa Meio que bugante Olha lá, olha lá, na caixa Só pra encher o ojo Tem um cara aqui na minha frente Lá, cura Olha que nojo Sai na quininha Atrai na caixa Meu Deus, tem 2 que tá aí Não, era só um, o outro chegou agora Ah, mano, olha isso Olha onde o deboche tá e o cara tá ali, Pedro Ali e ali Fala como Tinha um cara na caixa ali Eu matei o cara da caixa Nossa, devem botar o DC Não é muito lado O cara não pro direito aí, mano Pior Olha que nojo Não é um cara, nerd Ah, na caixa Ele é muito inteligente É, eu tô do RH Não é um cara É um cara Bora, bora, bora Bora, bora Este é um cara Pensionista Seva lindo Quero, é então Não tem medo isso cara. Eu não consigo pular janela. Tem um rabo lá, tem um cabelo vermelho meio skin do que eu vou jogar. Tem um na quininha ali ó, genial. Dois aqui, dois aqui. Não sei se é o genial não. Eita ali o negócio. Vai ter capa nisso. Vai dar uma cara e vai tomar sal. Caralho. Meu Deus, eu não consigo pular janela. Corra, nem eu. Também não. Não, deboche. Não, tá mano, na esquerda. Fui esquerda na escadinha. Tem um lá na, nossa tem dois na esquerda mano. O cara recuou pro spawn dele. Não bagulho, esse cara tá só freio, sabe? Olha lá onde o cara tá, olha. Mano, tem um cara no spawn deles mano. Meu Deus mano. Onde ela saiu? Vai pular a pata da bala pra fazer ai ó. Tem muita bala nele, muita bala nele. O cara caiu. Custa, o cara custa, o cara custa. O cara custa. O cara custa. Deitei ó. Ele tava marcado. O genial. Deitei marcado. Pega a Tommuson, pega a Tommuson. Não, não, não caiu. Pira a Tommuson, sem cair. Vou pegar uma Tommuson aqui também mano, que é louco. Deitei. Pode deixar. Quase a Tommuson. A Tommuson mentions. Escurrou. Corren Unit. Tem hora que dá pra bugar 2 rebaixas. Tem hora que dá pra bugar 1. Tem hora que tnmniva nada. Tnm. tem mais de 3 gelos ai tem ver se dá pra jogar mais ou não é quando você dropa no esquerdo, passa a esquerdo mas quando você ta em 3 gelos e quando você vai pra rodada dá pra pegar 2 ta todo mundo esquerdo nossa todo mundo na cerca da água sim tem um na casa ele aqui como casa ele? como casa ele? tem um na cerca, nossa nossa tô aqui na cerca da água ele ta muito querendo matar alguém a gastagem dele mas não é possível e um tiro aqui dentro um tiro aqui dentro nossa o decapa foi nele cair ele tava um tiro porra mas depois desse cap tem 3p de 2 velha nele tem 3p de 2 velha no maluco tem 3p de 2 velha no maluco porque não conto nem nos peixes pegar aqui do cara aqui oh porra pega isso cara é obrigada pelo algo tem como você cair tem como você cair alô alô escuta alguém escuta e aí todo mundo e aí e aí e aí não entendi nada Que isso, será que a pessoa tem alguma coisa, você é maluco? Eu sou preconceituoso. Vamos ver não, escreveu o clima. Se a pessoa me sair, será cancelado o doido. Olha o cara, dois caras aqui. Não fui esquerda na galera, tipo pedros. Vamos na frente aí, com. É, tô vendo, botei aqui. Quer vim aqui, quer vim aqui. Tem um sol tingua arroz, tem um sol tingua arroz. Ah mano, olha o deboche, olha o deboche trolando. O sol tingua arroz também achou. Deiteiro, 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 deiteiro. Ah, mas sempre vou o deboche. Punizão, quando você derruba e não consegue. O sol tingua arroz é só um tiro, mano. Tá no meio das garagens. Você vai conseguir no meu corpo, você não... Poxa o arroz. Poxa, tá os 3 lap, tá os 3 lap. Puxa, puxa em mim. Nossa, Pedro aí deu capa. Pedro, tá bugando mira. Eita porra, não deu capa. Cê tá deu. Analogia que precisa, analogia que precisa. Analogia que precisa, analogia que precisa. Analogia que precisa. Bugar na loja. Dei capa. Confia aqui. Ó o escrafe no Jão infinito. Vai deixar o cara morrer mesmo. É doido, ó. Nossa, se eles morressem, esse cara ia ficar muito puto, mano. Podia perder esse áudio aí. Pô, roubando sobre o controle. Olha lá. Qual que é assim, grupo da sala? 9669, 60 fica duro. Aí é fô, nossa. Que espírito aí, ele tem a graça do mundo. Coitado do moleque, dito. ligado. Cê loco, cê เ�로co? Cê mãe duco. Tá ligado, que o pai é meio MVP, né? Fol房 aí. Qual Gracias aí? Tá rolando com a foto aí na vancnia. Cê não consegue entrar não. Quando acabar só, a noite. O cara que... O cara é do seu lado, Cauã. É um octame dois. O cara tem scrapes. Ele tem uma habilidade de ... Eu vou pegar 4 mano Meu caralho Meu Deus, mata esse cara Não adianta mano, isso não adianta O cara do lado doceco, meu Deus Ah, tira o Pedro aqui, balutu isso Mas zero mira na moral Nossa que céu, tem pelo top 3 Credo, os cara jogou demais Vence velho Pô, qual que é a cena? Na próxima muda esse time aí na moral Que isso tio, eu to com o time É tudo o time mano, mescla tudo Ô BG, qual que é a cena? Eu mescla não, tá bom seu time Ninguém sabe a cena, meu Ô BG, BG 1, 2, 3, 1, 2, 3 Bota aí 4, 5 Sem brava velho 63 Já volta aí rapesado 73, 73, 70 de novo Ai mano meu fica relogando 87 Tá maluca, a mulher é gringa ali meu fi Ô BG Ô BG, chameu aí BG Vou chamar não Fala pra telai Fala aí porcão, oi Ô BG 15 7 mil de dança Pera aí deixa eu ir, deixa eu ir porcão, espera eu ir porcão Eu vi, eu tava comentando Não, eu fiz duas que eu dei 7 assistências mano Pera aí troca Pera aí troca, oi bravo Começando sem dívidas Alô, alô, BG tá aí? Tô demais Acabou a aula aqui viu Acabou a aula Tá bom mesmo Tá boa sala viado Qual que a série? Qual que a série? Eu tenho só mais uma, eu tenho mais uma aqui na principal Vou criar aqui Eu crio, tem 10 salas nas contas secundárias Cria então Sim Aí nós já faz diretão já Põe o emulador não Põe o emulador não Põe o emulador não Calma, ele tem emulador também mano Olha lá Esse baguninho do soco aqui eu não consegui ganhar nada nessa porcaria aqui Ganhei né? Ganhei mochila Eu tô com 2k de diamante, eu não vou fazer isso Eu girei, eu girei, eu girei tanto disso aqui mano Vai 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 Pera esse cara aí A gente se gosta como namorado Não, sai fora Ah sabe Isso aqui Isso aqui vai ser 12 e 12 Já mandei Já mandei Espera mano Tá fobado, vem tranquilo, já entra telando geral aí pra adiantar o processo Ah Me chama aí Só quem ganhou Só quem ganhou já entra jogando Só pro CBG Não, mescla os times de novo Mescla tudo, namorando Id, 82, 95 Né? Não, eu falo o time que for jogar agora, mescla Porque senão vai ficar o mesmo time Fala, fala 82, 95 75, 66 75, 66 É isso Tem a 12 e 12 Ai que delícia Coloca eu pra jogar aí mano Calma fei, tá fobado É Eu não joguei ainda O genial Não, não adianta Sai aí, bota o smoke pra ter lá Bota o smoke pra ter lá Não adianta falar que é pra bater lá Coloca eu fei Coloca fx pra jogar Move mano, move todo um pra ter lá até eu viado Move todo um pra ter lá até eu Que eu esqueci Que entrar também Tô falando bota aqui e esqueci Move pro jv aí mano, pro jv que vai montar o tipo Tô falando Vai falar zangado Socorro Me move Bota o capota né velho Deixa eu chamar o capota aqui Bota o capota O cara me agrediu de grau Me move Move jv pra jogar Tô meio gratuito Ai carai A senha é 12 e 12 mano A senha é 12 e 12 A senha é 12 e 12 JV Agora monta o seu time em JTV E abre a boca pra falar Senão eu vou te quebrar o C É BGS Eu vou te colocar pra fora da guilda Tu não chamar eu viu Olha Hummm Coloca fx Melhor você tirar o BGS Não não, tá bom O FH nem da guilda O BGS Cadê o O Nick lá O Nick 77 O FxTH Fica ai por enquanto ai O BGS O BGS O BGS O BGS O BGS O BGS Da guagora não Da guagora não Aí rapaziada Quem tiver pra entrar Entra ai rapaziada Entra pelando ai Falta quem Falta quem Falta quem Não sei O que que é o dono dessa guilda ai Dessa guilda mano Você não fala assim não mano Por favor É mano Mas respeita ai Dessa guilda Eu ta achando que é rápido Da próxima vez você fala assim ó Quem que é o dono da monarquia É isso É Quem é o dono da 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 guilda Mitas Da monarquia Mitas Mitas Sem guilda Da guilda Mas ta pulo nele? Pera em Da guagora não Tô arrumando os cargos do Moreira Do JTV Tô arrumando os cargos do Moreira Tô arrumando os cargos do Moreira Quase pra todo mundo Tô entrando no voador Calma ai Ah boa Fica no mobile mano Joga melhor no mobile Joga melhor no mobile Tô arrumando Vai vergonha Ela doa até aqui Ó Não é nada Quem se fazia Eu vou entrar no meu emulado aqui Eu não queria falar nada não Eu não queria falar nada não bote Hein bote Eu não queria falar nada não Mas a partida passada ali Cê tava contido Eu vou botar E a guilda ali Eu tava falidinha Por favor Inativar Doze Doze do trovão Eu não vou nem falar nada não Mas eu tava com kill nenhum Ah mano tava com dan Não brincadeiro Nem dan tinha Pô cara ou que mano Nem dança tinha Bora 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 Marcha 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 Bora 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 Vai Tá certo Tá certo Não vou pegar tudo Não vou pegar tudo Tá jogando os troços por causa todo Assim acabar essa daqui Ou squad ou dan Aí a pessoa que não jogou ainda Joga e já mota o squad tá ligado? Toma, deixa eu abrir um lado aqui. É eu que eu não joguei ainda. Eu também, é a minha primeira sala que eu vou jogar. Eu não abriu aqui, pode dar gol? Ai... Não joguei ainda não. Pode, pingurinho. Ô, BG, pode dar gol? Ai, amigo. Não, dê não, passa mais 10 minutos. Como é que você fala com meus... Meus inscritos em menor. Vou te quebrar, eu sei. Não, se você quer o grado, eu vou... Eu não vou nem puxar o devente mais. Tá lusso mesmo. O BGS tá de hack, o BGS. Ah, capota. Vou te capotar ao C, capota. Vou te capotar ao C, capota. Brotei na esquerda, só te dar dois capotos. Oi. Não pega a costinha, capota. Ah, pode ligar, tá bom. Onde seria a esquerda? Brotei, mas... Me botaram gelo. E aí, eu sou bobo. Vai, tá ligado, né? Ai, querendo. Será que o meu ovo ativar aí? Não sou bobo, não sou bobo. Ai. Acho que eu sou bobo, sim. O negro tirou em mim e caiu ali. O que foi? O cara rastejando? Nem tem um. Caralho, o cara já vantei todo. Meu Deus, cara. Meu Deus, o cara nem fala da onde caiu. É isso? É isso? É isso? O cara não fala da onde caiu, aí quebrou, mano. É isso. Não contou. Tem um maluco de crono aí. Tem um amparo de CR7 aí, mano. Nossa, é verdade, velho. Ai, ai. Ativou aí o CR7. Ai, mano. O que tinha que mandar? Rapaziada, o que tinha que mandar? Não é, rapaziada. O que tinha que mandar? Toma isso aqui. Não compra não, não compra não. Toma aqui mesmo. Seu lindo. O cara fala as verdades que eu não ganho. O cara fala as verdades. Rapaziada. 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 Para, pai bugado. Salve, meu filho. Oxi. Passa a carinha. Deitei. Mano. Tem uma ventra no marcado ali. Begente. Olha o outro ali curioso ali, ó. Tá querendo salvar quem aí, meu bicho? Tá querendo salvar quem aí? Tá maluco. Qual foi, Juninho? Tá achando que é curandeiro? Vai ficar salvando. O que? Tem um terror rebaixado do mobile de emulador. Tira o marcado ali pra puxar mesmo. Tá, agora que já relou. Vai ser, não tá inagável, bicho. Corta, cara. Tá no gel preso. Rian, pode ficar aí, ó. Ai, ai. Vai tá doido aí, ô. Caramba, caramba, caramba. Não vale mais águia, né? Poxa vida. Vai, criança. Não é muito bom, não dá. Segundo. Mas ele tá morrendo. Segundo. Tão pegando aí. Tão pegando aí. Ele trocou o ropa. Ele trocou o ropa. Ele trocou o ropa. Olha, vizinho. Olha. Pega munição aí. Nossa, 311. Agora, vai. Agora não tem jogo para de pé com tanto não. Amanhã o BGS vai representar pra mim. Tão pegando aqui. Sai, cara. Tô pegando a garrafa, tá? Já escapou a garrafa do novo. Jogada dos deuses. Olha, olha. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí, tem um cara aí. Tem um cara aí. Eu vou acabar com ele, vem. Vem, 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 vem. Já to vem, vem, JTV. Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele. Engole, ele vai. Só o dedo pro cu de parê. Tudo bem? Meu deus tem jeito que o cara não consegue 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 Ó uma mala Ai meu deus Tem jeito do elto Vai credo Passou meu Psicofilta Três capa ali Vai credo Cê ai Ai meu peito Vai credo Cê ai Agora eu vi que cê posta toda hora O mouse novo Tá doido Tá doido Tá ligado Tá ligado Até minha vó mata o BGS Tá dando seu peito Procurado Peito também mata mano Mata É por isso que tá 3 a 0 Ele tem um já Caralho 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 Ativei Eu tô ativando pra não usar daqui Eu tô ativando pra sair da barra Eu acho que eu vou usar aqui não Coi que eu sei que eu vou esqueci de usar O viado Eu acho que tem cara ai na vazia eu tomei tiro eu acho Eu vou entrar aqui pra dentro aqui Vou ativar meu volume Entrar pra fora que não tem como Cala a boca Cala ai Eu fui Tá me tirando Cola ai mecano 4x4 Chegando Deu 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 Que Quero É meu galo É duro, vou capotar o Cizer Novo! Você curte mano, ele é casinho Caralho, filho Que bravo Uh, vou capotar O Cizer Os nin Caralho, já ia jogar na aberta aqui pra usar um Que chegou alto, mas vem Ah, meu filho Deixando direito aqui me inspirando Uai Qual foi, Rian? É, né, você fala qual foi Cearense Tô tomando cabra Cearense, qual foi? Qual foi? Você vai ficar bugando um pixel aí? Bugador safado Vai tomando então do meu mano um pixel aí Oh Ai meu Deus Será que eu vou apresentar certo? Tá Meu Deus Mano, o Nick é o rei do gelo Fala Pedro Lucas Não sabe que no meu cu eu te dei Ai Me ajuda Ai tira uma arcada aqui o capata Meu Deus, cara A moda direita Nossa Que isso Capotei Capotei o Cizer 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 É muito capo aí Ele não Cala não Credo Alguém me lembra de tirar o sangue do jogo Tá ridículo esse sangue aqui Ai que nojo Cadê? É bom pro clipado É nada, é horrível Na tira você vê o bonequinho parecendo uma menstruação saindo sangue Tem 3 Tem 3 aqui meu filho Vai capotar eu aqui meu filho Capotei o Cizer Boa não Vou capotar o Cizer O que eu sei o Jesus Cristo Vai a nada Vai pra mim Esse cara é boa de peito Vou capotar o Cizer Vou capotar o Cizer Vou capotar o Cizer Tem que entender que eu saí vivo no meio dessa guerra Toma capa aí Esse é o peito mesmo Corete tá ligado né Meio que Meu Deus Pera aí Hanna Atira em mim não velho Nós é brother Tá ligado mas é Próximo Qual foi Hanna? Vai passar amizade nesse mesmo? Caralho Que susto velho Toma sua peita aí Hanna Tá achando que é só você que tá peito? Toma aí também Tá louco eu tenho medo Próximo Pumão Você tem pulmão aí? Meu filho me arruma um kit aqui e vou falar com você viu? Perdi foi tu Caraca aqui o Pepe dropou Ô meu filho to longe de você já Tô tomando sua peita aí Ai oi Quem que é o próximo? Próximo? Oi gente Oi gente Tem um cara ali que eu vou capotar aí ele zé Sai de sábio em Toma aí Vamos te capotar eu capoto Você me capotou zé Capotei dois já mano Eu gosto de ficar derrubando duas Vamo aí ó Capotaram zé zé Falta comigo Meu Deus mano Dá um tiro aqui Dá um tiro Aí ó Capotaram zé zé Estouraram meu colete A grana que eu tenho agora é zero Mano estouraram meu colete velho Estouraram meu colete velho Estouraram meu colete Estouraram meu colete Alguém compra um colete 3 pra lenda que eu to sem grana? Mano Colete 3 alguém? Estou com 10 mil velho Quer vim cá pegar? Estou aqui Carapina vale não meu filho Caralho você ta sem dinheiro velho Como assim que você ta sem dinheiro? Ah eu não quero gastar Como que não vale carapina não? Carapina não vale não Ai meu Deus Isso é a maior burrice do mundo Desse game e do free filing Eu não comprei nenhum gelo viado Puta que mano Onde você ta meu filho? Ai ai Viado Que misericórdia Mete o pedra aqui menor Valeu pep moreno É nois Vou botar o peso Vem cá anda pelo vale da cima da mão Eu vou capotar o cê Vou capotar o cê vai da vasa meu filho Vai ficar tomando peito ai na vasa ai Tempo Capote ele Capote ele Tempo não Para, capacete da peito Não tem de mão não Eu vou capotar o C Ficar para o marcado, tá um tiro esse marcado aí Tá preso, tá preso ele no gelo amarelo aí, ó Que aberto, tô sem vida Não, olha os outros, deixa os caras aqui então Capotei Zé, capotei Zé, capotei Capotei Zé, capotei Acabou, acabou Venha, eu vou te capotar o C Vai no mundo, vai no mundo, vai no mundo Vou te capotar o C Vou te capotar o C O cara que o jogo ganha, quer russar no C Meu Deus do céu, tá muito Eu falei, eu vou te capotar jogar BGS, BGS, BGS Chama em P, chama em P, chama em P Bota pro teu lado Bota pro teu lado O Alô, só colocar Chama em P, chama em P Chama em P Acabou, Mike Acabou, vai lá no JV Vai lá no JV, vai lá no JV, bota o Alô aqui lá É, deixa eu colocar aqui o Neste Aê, Rzinho, Fer Fx, THZ É, cara, volta o THZ agora que não jogou não Aí, velho, tem cara pra caralho, acho que não jogou ainda, hein, cuidado É verdade, mano, THZ não jogou não THZ não jogou, agora todo mundo aqui jogou Bota o THZ, bota o THZ Coloca o Fer aí, não, coloca o Fer aí, o Fer tem que jogar, vai tá em live Posso pra casa também, posso pra casa também Fer.SX, coloca aí, ô, aí Mano, dagô não, dagô não, dagô não, dagô não, peraí, dagô não Deixa eu botar meu patch aqui de gelo aqui, porque eu não vou ficar, essa águia aqui tá muito útil pra jogar Fala lá Caralho, tá só avisando Chamei, 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 chamei Chamei de novo, chamei de novo Aê, vale o CR7 não? Não, não Caralho, já ia jogar com CR7, vocês não avisou Tempão, velho Caralho, irmãozão Chamei, chamei Bota o Mike, bota o Mike Total, Caesar Chamei, Mike Olha aí, Zé Tenta O ID é 8295 766 7566 7566 Calma aí, Zé Calma aí, Zé Calma aí, calma aí, calma, 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 calma Tá com ver, calma, calma Tá com ver, calma, calma Calma aí, calma Calma aí, calma, calma, calma Cê não viu os árabes que tão olhando meus status, mano O cara tá assistindo meus status, meus stories lá e tá assim, quem que é esse cara? Mano, eu não tô conseguindo jogar de 10x10 não, velho. É por quê? É o quê? Ô, cês nos chamou e eu, caralho? Eu chamei, GD. Eu aceitei, eu aceitei, falou que nenhum número máximo alcançado quando aceitei. É que já tava todo mundo no zilote. Próximo aí cê entra. Próximo aí cê entra. Próximo eu vou entrar aqui. Ai, ai, velho. Eu tô vendo aqui cês amassar o BG. Vou te capotar o que, velho. A última partida que eu tava te capotar foi 3x0. Ai, diabo. Ai, velho, falando nisso, 3x0, né? Peraí, peraí, vou sair aqui e chamar um brother aqui. Tem outra aqui, velho. Tem outra aqui, velho. Tem outra aqui, velho. Tem outra aqui, velho. Ô, 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 no time. Nossa senhora! Ai, comi um botãozinho, comi um botãozinho. Comi um botãozinho. Ah, qual é o THzinho? Ah, velho. Já vou ficar puto de novo nessa porra, hein. Comi um botãozinho, comi um botãozinho. Ah, eu tô cansado aqui, velho. Isso porque eu tava testando ela. Que bala mentirosa que eu dei, velho. Calma o TH. Posso tentar mais uma 3x0, não consigo dar essa bala aqui, mas... Não, eu vou te capô a tal. Relaxa ele, velho. Ah, eu não peço. Ai, senhor. Caralho, corta aí, Nick. Vamos tirar. Isso, Nick. Tiro, tiro, tiro. O peito tá pintando. O peitinho, arranca o peitinho nele. O peitinho, o peitinho. Meu Deus. Eu tô deitado, mano. Para de... Para de... Última aqui, última aqui, THzinho. Para de movimentar igual ao diabo e dar tiro só, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você quer se movimentar, velho. Você quer se movimentar. Só gruda mesmo, mano. Isso aqui não é equipada pra Instagram. Jogou muito H. Deve ter dado um de 40 ou de 70 também, mano. Quer dizer, pode ser. Mas ainda não é. O cara tava miando. O cara tava miando. Ele ficou se movimentando. Ele ficou se movimentando. Enquanto ele movimentava o cara no chão. Sentado quietinho. Fuzilando ele pela bala. A próxima é a minha, hein. A próxima. Ai. Ó, BG. O BG vem aqui, hein, rapaziada. Sai daqui, BG, rapaz. Tá louco? Não, cara, só de. Ai, não. Que beijinho. Meu Deus do céu, tá de Vec. Tá de Vec. Corre, volta. Quebradinha, de quebradinha. No mó. Uau, que é meu tweet. Quebradinha, nós tá voltando. Eu tô com uma, dois, eu tô chamando aqui, mano. Mas que que é isso? oi! 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 esse cara nunca mais acertes a barulha na vida dele nunca mais se não acerto que ele tá de hack eu quero é que le bota a cara aí de tudo vou ficar porra no final porra Ah mano, que raiva, que raiva Eu vou te capotar, o Deezer Sabe que na sua peça eu tô dormindo, Deezer Rap é 10, mano Rap é 10, é só compra a capa Aqui não rola colete não, vem pra capa Bora, não ganha logo, eu quero jogar a minha, não quero dormir O doido Te capotei, Deezer Vem cá bala acerando uma bala de 10 Eu cheguei, mano, tô da hora O BG O BG O GDS chegar sem falar, o GDS quero ir Vai X-Jun, com Dinei X-Jun Vou derrubar Que raiva Vai, Fih Nossa, Fih, que que é isso? Fih First Blood Fih 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 É tudo quanto é lado aqui, velho Nossa, Bianca, o Maicon é cego, velho Falta o Fernando, falta o Fernando Eip noito Pai esquerda, pai esquerda, pai esquerda É lá no cu, mano Fernando, era pra você morrer, bateu de bocão Aí mano, tô com 700 munição, 10 gilos Que ruim Vai tá porca Munição, vou dropar de SMJ, se alguém quiser Aí ó, dropante Não tem buscada de Gelo, eu dropei mais um também Dropei mais um Tá bom, vou dropar Zé, vou te capotar o C, Zé Vou te capotar o C Tá arcando a RG na direita Ó o Bugampix aí Ruim Dei capotar com 33zinho Tá um tiro ali Puxa nesse cara aí, pep Puxa nesse cara aí, mano Puxa nesse cara aí Não posso ir com a janela não, tio Puxa, RG Puxa, RG Puxa, RG Os cara tá no Bugador de Puxa insano aí Ó, caiu aí o VG Caralho, viado Dois aqui, dois aqui, dois aqui Dois aqui, dois aqui Só para a mira Para a mira, só tem Olha, olha, olha Olha que ruim Ó, olha que ruim Olha que ruim Sai daqui, BG Caralho, nerd Ô, tourei o capa dele, velho Double kill Toru Tão de gioco de miséria tem? Tava com a cara pra fora Tava com a cara pra fora Tava com a cara pra fora É um safe É porque você tava de baixo para cima Se você tivesse ao contrário Na minha posição Você tinha matado Não, mas tava decidido Tava ali, tava com a cara pra fora Tava com a cara pra fora Tava com a cara pra fora A primeira é cansada já. O Pedro engoliu, literalmente comeu o Rian ali nas costas. Ó o BGS, o BGS tá aí em cima do container branco. Olha aí, o Maicon tá aqui na lateralzinha aqui. Recua Maicon. Ó o silêncio mano, todo mundo se foca. Sabe isso que eu tenho na minha frente aqui, velho? Ele tá na minha frente. Tem um poder da direita em pé. Obrigado. Tem um tiro, o BGS. Capota o Maicon, capota. Tem um tiro, o BGS. Ainda aí. Nossa, o BGS tomou capa aqui, velho. Tem um tiro aqui. Mais de 10. Caralho. Tem um tiro aqui. Cadê? Tem um tiro. Tem um tiro. Tem um tiro, velho. Não contou não? Não. Não, não. Não, não. Vai, creda. Eita, muito gelo. Vai, creda. E não tomou 3 tapas ali. Não tomou 3 tapas ali. Ai, creda. Olha isso. Vai, cala. Vou botar o tiro. Sieta! É engraçado pra matar, mano. Fica pro botão, Sieta! Maicon, tem bom kanguru aqui, do lado aqui. Tem que ter o BG, tem que ter o BG. Ajuda aqui, mano. Ajuda aqui, mano. Tem muito aqui. Tem que ter um. Vem TH, vem TH. Tem onde aí, Mike? Tem onde? Tem que ter um. Tem que ter um. Tem que ter um. Tem que ter um. Tem uma plataforma em cima. Dois capa nele, dois capa nele. Dois capa nele aí, TH. Um tiro no TH. Um tiro no TH. Boa. Cola, cola, cola. Boa, boa, boa. Tá ligando, tá ligando, tá ligando. Tem ali, tá ligando aqui, tá ligando. Ei, só cola os bonecos aí. Roda kit aí. Porra, do dano não conta. Roda kit aí. Tá na caixa da esquerda aqui, homem. Tá na caixa da esquerda. Vem. Você é leve. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Para de não tirar porra. Dá um tiro, dá um tiro aqui, TH. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Tem atéhos de caminhos, mano. Nem. Só abierto em todos. 30 milhões de cabos aí. Fala. Nossa, estou com... Nossa. Meia da velha. Dois capi davam. Estão com 18 milandra. ó colocar para o bg vai avançar aqui no meio e aí 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 e e aí e aí e aí e aí e Que isso? ae é gelo, filha! caporal Que legal Passa ai maicon vai tomar Fala Lucas Henrique, vai... Olha o DG no meio do caminhão. Toma dois capas ai. Toma dois capas ai. Tem capa. Tem capa. Tem capa ai. Tem capa nele. Tem capa. 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 Ai. Aleluia. Fiz alguma coisa. Tô morto. Não. literalmente eu vou te embora demorou a luz telando no na roça no roça o bg buga fixo ali na garage nem bota a pixel pra garagem bg fica lá não tem tem dois capas no marcado 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 para a mira ai eu sei se ele atrás pt bg caralho nossa base nossa base pp nossa base pp nossa base pp nossa base pp vc 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 Tá entregando toda hora o round Toda hora cê tá entregando o round Toda hora mano Na moral, e com vantagem numérico no bagulho mano Vins der, vins der Tá entregando Algum emulador Pra fazer uma live Pra não Virando meu round Chegar e não chega Carma é um aqui Carma é isso E aí Mike, e aí BG E aí, censura Poder ficar ignorando mesmo Eu tava no jogo não vendo Então o Mike tá ignorando Vamos saber Três capas Todo mundo aí, todo mundo tomou capas Três capas não marcadas Vale Três capas no outro Carazinho aí no meio não Carazinho aí no meio não Três capas no Mikeão Acho que não gostou Carizinho aí Carizinho aí Que pariu mano Carizinho aí no meio Cara se meu dano não tá contando mano Entender que tu tá jogando é contra eu né fi E aí TH, tá olhando que isso Finalizou Mordando mão, tô acontando mano O urso não tá lá de fora Capotar eu aqui zé O cara tá solo mano Ai fi Capotar os teaser Capotar Dei capa animei muito Tava na beiradinha toda com o capa Que maluco Valeu pep E eu? Fala comigo e vem Todo mundo junto Nossa Nossa Desliga pep Que bagulho agora vai ser insano pep Só vai ser louco Nossa bela fi É Tá ligado Nossa a sincronia daqui não tem como não Tá ligado é pep Não tem como Grudou uns 35 Tá brincando 35 Fora Na hora que ele tá deitado Ele tá voltando no carro Tem um cara aqui comigo aqui na cidade Vem cá na casa madeira comigo aqui Vem cá na casa madeira comigo aqui Tem a da Jovem medo de ficar Caraca Caraca Como é que Boa Caraca Capotei Ae Ele viu Ae Olha já pra parar em pequim Double Kill O troco Vocês estão entregando demais Vocês estão entregando demais O Vem lá 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 aaaah melo não daaa os negous nego entrega demais puto que pariu perderam fica de bobeira muito bom ô doutor, nós durmos, me chama ai rin o meu ms boboa no meio da partida não conseguiu sair do bagulho vai patelar ai ai agora é capota não é smoke, quem ficou de fora da seguida? eu fiquei eu fiquei fora das duas eu fiquei também eu fiquei fora de duas é foda ah não, zangado não tá, tá certo, zangado não tá expulso zangado ai já expulso zangado, expulso zangado é o GDS capota, smoke e dinei tem o tem o sonix que entrou, ô trouxe o menino pra brincar com ele também eu não joguei ainda não já telei duas partidas ai tô na sala, tô na sala já tá suave vai bater lá ai ô eu vou jogar ah não vou jogar contra o GDS já é FPS, não fiz o bug fala meu parceiro vão a senha é 12 ou 12 hein rapaziada pq demorou Diego tamo junto mano é nice, depois é cola ai tem quem quisesse pra colar mano, deixa eu mandar mensagem pro iFood porque o cara sumiu pro meu não capou o ancho mesmo Calma aí, dagoa não, calma aí, tira Rzinho, tira Rzinho Rzinho feio Volta pra jogar ainda, joguei duas Calma aí, já volto, já volto Pode chamar Chame a smoke, chame a smoke Peraí, peraí É eu saco, eu quentei, eu quentei, chamei Chamei, entra aí Chamei de novo, chamei de novo Volta pra jogar ainda Como é que tá estranho Já desce, entra pelo ID e já desce 8295 Peraí, peraí, peraí Hum, pesado Aguenta, aguenta que tô entrando, tô entrando Pô, não deixa eu entrar, miséria 8295 Entra pra assistir, entra assistindo É 566 A senha é 1212 Entra assistindo que é o meu espaço É porque o cara não quer botar pra ter lá nunca, né Aí não dá Qual que é a senha? 1212 Deixa eu pegar, deixa eu chamar o link também que é o que tá aqui Pelo aí Não, é porque tinha um direito de botar nele 1212 Ô Sonics Entra por esse, entra aí pelo ID da sala aí também, ó Pra fazer lá Que aí na próxima já vamos Nosso cara pra ter lá, hein Os que jogam ótimo Qual que é o D? Tá vendo aí? 8295 7566 Hoje é 295 7566 Ô Ô G10 Oi Eu pedi um negócio aqui, tá ligado? Fala meu querido Toda hora O que você quer? Eu pedi um negócio aqui, um lanche Presta atenção É 300 metros daqui de casa De pular e fuga Já tem Quanto tempo essa brincadeira? Oxi Deu até uns 3 dias, já Tá maluco, meu filho Conseguiu isso, Onics? Era pra chegar uma hora Deu errado o ID pra mim 8295 7566 Era pra chegar uma hora, velho Gente, desce Oi Era pra chegar uma hora da manhã Credo aí Já vai dar uma Já é 1,40 agora Tá Os caras batelar aí Os caras que jogaram na última Aí mano Fir já jogou TH já jogou Só mover pra tela aí Rzinho jogou também O Fonesto não jogou ainda não Tá bom, até lá eu coloco O cara que não jogou É, não joguei no Na super-dia não Não joguei Ô, Sonics Entrou não, Sonics? Tá O gado meu Ô, Sonics É pra entrar pra até lá Senão você não entra não Eu acho que o cara vazou, viu mano Eu tô achando que o cara até é off Peraí que ele tá no Discord aí Mais hora pra mim não, hein? Cadê tu Laizinho? Vai jogar não, mano? Ó Cadê tu, mano? Forra No jogo 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 Foi? Acho que sim É Aquele cara aqui De portezinho lá, né? É, Laizinho Peraí, rapidinho É É totalmente mutado Tudo É Coisa aí Mostra quem tá jogando Mostra quem tá jogando CS Espera aí Vou entrar na conta aqui Fui Aqui tá da sala Ison Acho que tá todo mundo aí É eu, Nick BGS E quem que outro? É o que tá fazer o bocrito bagulho aqui Senão vai ficar só o suco que ter peço eu acho que vocês ganharem se vocês ganharem de novo tem que misturar esse time eu acho que nós temos que capotar o C velho eu quero jogar não tem mais vaga pra mim não hein tá beijo capotar o C mas cadê o povo saiu tudo da sala o menino parece que ta off eu vou entrar na outra que montou a sala aham o cara vai fazer a outra sala aqui pra nós jogar ai esse gelo do Saitama vai ficar até que dia mano Saitama sei lá eu não gosto desse anime não na verdade eu não gostei do bonequinho não e eu nunca vi um anime também eu também nunca vi um anime não nunca vi esse anime não eu vou pegar esse gelo ele é mó da hora mano sei lá ai tem 10 cara na cal só hein Zé qual 10 aham bota só quem ta na cal o Rian vazou verdade o Laizinho ta mutado tem que capotar esses caras já vai é porque senão depois vira bagunça hein pode crer coloca os que não jogou na passada e caso alguém falta é o 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 nem por um o 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